Fala aí meus grandes amigos do The King of Fighters, a galerinha do Koffee, sejam muito bem vindos a mais um vídeo tutorial Hoje vamos aprender a fazer a troca do avatar da sua conta do YZKoffee, simples pessoal Pra quem não tem o YZKoffee é só entrar no site oficial aqui, não precisa ser no site do emulador chinês No chinês é melhor pra fazer a troca da foto que tem dado bem menos problema Ele tem aceitado mais as fotos quando são enviadas, entra aqui no site oficial do YZKoffee, YZKoffee.com Clica aqui no símbolo do Windows, pra quem tem o Windows, Mac, né, esse aqui é pro Android Clica aqui no Windows, faz o download do emulador, executa lá o arquivozinho, o executável dele Abrindo o emulador, pessoal, tô entrando aqui na conta do amigo meu, o Andy Masters, o Rafael Garcia Falando nisso, Rafael, obrigado aí pelo empréstimo da conta pra fazer o vídeo, cara, valeu mesmo, valeu mesmo, muito obrigado Um grande abraço aí, Rafael, valeu, Andy Masters Então, pessoal, entrou aqui, o YZKoffee vem aqui no carrinho pra fazer a compra do recurso Eu já fiz aqui a compra, ele já tá esse recurso aqui, ó, a troca da foto do avatar Ele custa 3.500 moedas, o Rafael aqui tava com 5.000, acabei de fazer a compra Beleza, você fez a compra aqui, tem moedas suficientes pra isso, fez a compra, ele vem pra cá, ó, pra esse capacetezinho aqui, ó Clica aqui, ele vai tá aparecendo aqui, ó, esse rosinha aqui, ó, que é o mesmo que vocês viram aqui Beleza, que vocês selecionam o que vocês querem Clicou no ícone, é isso aqui mesmo, é? Beleza, clica no botão azul Vai aparecer essa janelinha aqui E aí você escolhe a sua foto do teu PC pra você upar pra cá Pra fazer o upload Clica aqui pra upar Tá ok, vamos pegar uma foto aqui qualquer, sei lá Deixa eu pegar aqui, vou pegar essa aqui do Terry Beleza, aí a foto vem pra cá Ele tem essa imagem circular aqui Porque fica dentro de um círculo, a foto, né, então ele mostra como vai ficar lá Vocês podem reposicionar a foto, abaixar, subir, afastar, aproximar, dar um zoom Diminuir, aumentar o zoom, beleza Girar, tem várias opções aí Inverter Feito isso, pessoal, é só clicar no botão azulzinho aqui que a foto fica definida Eu não vou fazer isso porque a conta é do nosso amigo Andy Masters aí Ele ainda vai fazer a troca do avatar dele Tá ok, galera? É somente isso aí o vídeo de hoje Tá, só pra ensinar, isso é coisinha básica, coisinha fácil Tá ok? Quem que estiver interessado em adquirir uma conta no YZCoff Ter sua conta VIP, pra jogar sem limites de fichas É só entrar em contato comigo, acessar o site aqui da Champions Coffee 2002 Ele vai abrir aqui a página inicial É só clicar aqui no VIP YZCoff E aí que tem os valores aqui das recargas mensal, trimestral e anual A semestral por enquanto tá indisponível Tá ok? E o valor pra vocês adquirirem pra fazer a troca do avatar é esse aqui, ó, R$39 Vai dar aí o custo de R$4.100 moedas E com as R$4.100 vocês conseguem fazer a compra daquele recurso que custa R$3.500 Como eu mostrei aqui no carrinho do YZCoff Tá ok, pessoal? Comprando ele aqui, habilitando, ele vem pra cá É só ir lá fazer a troca conforme eu ensinei Qualquer coisa eu tô à disposição, galera Um grande abraço aí Obrigado pelos likes aí Deixa o like Segue meu WhatsApp aqui pra qualquer dúvida Valeu, um grande abraço Até mais, galera Até mais Tchau Tchau Tchau